Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a tirinha da história desta sexta-feira. É o dia do filatelista. São as pessoas especializadas em colecionar selos. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo a colecionar selos? O primeiro foi a Inglaterra. Em 1887, nasceu no Rio de Janeiro o grande maestro e músico Villa-Lobos. Em 1909, nasceu no Ceará o poeta Patativa do Açaré, uma das grandes cabeças de contribuição para a cultura nacional. Em 1933, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, lançou o pacote, o programa político e econômico chamado de New Deal. O New Deal nada mais era do que um grande programa de recuperação econômica. Na verdade, um novo acordo, um novo pacto, através do qual o governo dos Estados Unidos buscava restabelecer-se diante da grande crise de 1929, da depressão de 1929, que gerou desemprego, gerou queda do produto interno bruto, que gerou queda da produção industrial nos Estados Unidos. Com esse novo acordo, a partir de 1933, os Estados Unidos investiu pesado em obras públicas como forma de gerar emprego, reduziu a jornada de trabalho também como forma de gerar emprego e criou leis de proteção à aposentadoria, com auxílio de aposentadoria para as pessoas com mais de 65 anos. Neste mesmo ano de 1933, a população da Alemanha deu para o Império Alemão 44% dos votos nas eleições, o que permitiu o fortalecimento do Império e o estabelecimento da ditadura na Alemanha. Esse dado é para a gente ver e observar que, às vezes, mesmo com o voto, o sagrado voto popular, às vezes, os rumos de determinado país podem não ser aqueles pretendidos, como aconteceu recentemente aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, quando medidas populistas foram adotadas e referenciadas pelo voto, mas que os resultados foram desastrosos para a maioria da população dos países envolvidos. Em 2007, faleceu Dom Ivo Loxene. Dom Ivo Loxene foi secretário-geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele iniciou a sua gestão num período muito difícil. A sua peregrinação pelo Brasil começa nos anos 70, o mesmo período da ditadura civil, empresarial e militar brasileira. E, durante a sua gestão, Dom Ivo, que era primo de Dom Aloysio Loxene, foram os dois defensores dos direitos humanos e da democracia, através da Igreja Católica, fez ecoar os apelos para que o Brasil se redemocratizasse e respeitasse o seu povo. Dê a sua curtida e divulgue a tirinha, principalmente para os professores, professoras, estudantes da rede pública, principalmente, porque, nesse momento, sem aula presencial, os estudantes precisam de informações. E a tirinha pode chegar a todo estudante, a toda estudante, através do celular, através do computador.